Você que é gamer sabe muito bem como é complicado, você ir lá, dar duro, trabalhar horas e horas, passar semanas grindando dinheiro, repetindo missões, tentando jogar um game da melhor maneira possível para que você ganhe a maior quantidade de dinheiro possível só para você comprar os melhores itens do jogo. A galera que joga MMORPG sabe muito bem disso e acho que poucos sabem tão bem disso quanto a galera do GTA Online. E eu que só tenho umas duas mil horas de GTA Online e sei muito bem que, cara, é um grind desgraçado você conseguir dinheiro suficiente para comprar um carro, para comprar um apartamento, para comprar um negócio. Mano, a economia do GTA Online é tipo nível Venezuela, é caro para uma desgraça, sério. E aí quando você finalmente consegue comprar a sua propriedade, você se sente incrível, você se sente bem com isso, você depois de gastar semanas, meses, anos para upar a sua conta, agora você entra no GTA Online essa semana e descobre uma coisa incrível, você perdeu o truque que você conquistou por causa de um bug da Rockstar. É, é o que está acontecendo com a galera, essa atrocidade, esse horror, esse verdadeiro filme de terror está rolando com os jogadores, porque galera, quem fala com vocês é o Lágan da Central. A gente vai passar para vocês essa história assustadora que está rolando com os jogadores de GTA Online que os caras estão perdendo veículos, armas, propriedades e até o 3D do boneco. O jogo está tão bugado que está mudando o 3D do seu boneco, cara. O que está acontecendo? Mano, que bizarro, velho. Você joga muito mais GTA Online do que eu, eu sou um cara que não curte muito, raramente eu entro para jogar um pouco com o Lion, mas eu sei o perrengue que você leva todo santo mês, o tempo que você levou para conseguir, tipo, apartamento, carro, quando eu lanço uma DLC você tem que ir lá jogar para caramba para poder comprar de novo e você estava citando aí Venezuela, né? É que assim, você não entendeu, eles estão tentando fazer aqui a implementação da vida real aqui. Por quê? O MST invadiu a casa da galera lá no GTA Online e está expulsando a galera, por isso que você está perdendo sua casa, velho. É isso, velho, está explicado, velho. A galera do Sem Teto aí, ó, o Boulos aí invadindo o GTA, mano. Entendi, a nova DLC, MST, fantástico. Rockstar, né, como sempre, quebrando barreiras, literais. Olha, galera, a gente vai passar para vocês essa notícia bizarra. Já fica aqui, eu aviso você que é jogador de GTA para tudo, não loga mais, tá ligado? Não entra mais no GTA por um tempo e avisa os seus amigos porque, olha, essa notícia é preocupante, é bizarra. Antes da gente passar as informações, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, como eu falei, né, tipo, no GTA Online é foda porque a economia está inflacionada no nível Venezuela. Está complicado, é uma crise financeira desgraçada que, sei lá, eu juro por Deus, White, eu estava entrando no GTA Online esses dias, o GTA tem um Celtinha, tá ligado? O Chevrolet Celta, tem uma versão do Celta no GTA. Essa desgraça custa 400 mil dólares, eu juro por Deus. Eu vi aquela merda de um Celta por quase meio milhão, a vontade era de dar um tiro na minha cabeça. É a inflação da Venezuela, é isso mesmo. Então, até assim, o GTA é um game que você paga quase meio milhão para comprar um Celtinha velho. Então, imagina quanto é você comprar um apartamento, entendeu? Um IAT de luxo, né? Você comprar uma Ferrari. Então, assim, as coisas no GTA Online são muito caras, são muito caras mesmo. Aí você tem três opções. Primeira opção, você baixa um hack, né? Ou compra uma conta hackeada e tenta dar sorte de não ser banido pela Rockstar. Opção dois, você literalmente vai lá e faz uma microtransação que não vale a pena porque, tipo, 200 pau para 2 milhões de dólares, tipo, não vale a pena, é muito pouco grana mesmo. Ou três, você basicamente se prostitui e só joga GTA Online o resto da sua vida para conseguir comprar os apartamentos e comprar os itens simplesmente porque você está grindando o jogo. Você está, tipo, repetindo o hype, você está repetindo as missões mais valiosas porque, tipo, você está tentando jogar da maneira mais efetiva possível para ganhar dinheiro. De qualquer maneira, GTA Online é um pé no saco quando o assunto é economia e é difícil de você comprar as coisas. Como eu falei, eu tenho duas mil horas de jogo e eu não tenho todos os itens. Pelo contrário, falta muita coisa na minha conta, tá ligado? E com uma infinidade de propriedades, uma infinidade de veículos que estão sendo sempre adicionados, aviões, barcos, propriedades, modificações... Mano, tem muita coisa para comprar no GTA. E aí você vai lá, opa essa porra pra caralho, compra essas coisas todas e depois descobre que você perdeu tudo. Mano, eu ia ficar muito puto. Porque recentemente os fãs de GTA Online estão relatando que eles estão indo no Reddit em massa reclamar que o personagem deles desapareceu. Tipo, o boneco sumiu por completo. Senta no GTA lá, tem o Michael, o Trevor, o Franklin e onde deveria ter o seu boneco tem um dedo do meio, assim, falando, se fudeu. Cria outro aí, começa do zero. Não, e é irônico que, tipo assim, não é um hacker que entrou na sua conta e pegou, deletou, fez qualquer coisa. Não, velho, é tipo um bug do próprio jogo, velho. É tipo, você entrar no jogo e a Rockstar falou, não, deu um bugzinho aqui e você perdeu a sua conta, velho. Já era, tudo que você jogou aqui, ó, já era, velho. É um bug, tipo, horrível, horroroso mesmo, que dá medo, que, tipo, simplesmente você loga no GTA, pum, sume as coisas. Quantas horas você tem no GTA? Cara, eu tenho 2.150 horas, eu abri até aqui em Steam. Agora, pega essas 2.150 horas, agora imagina, fecha os olhos, você entrando no GTA amanhã e sua conta não tá mais lá. Não, eu choro, eu choro, eu choro infinitamente, eu entro em depressão completo. Você tá maluco? Você nunca mais joga GTA, né? Nunca mais, mas não quero nem o GTA 6 pintado de dourado, assim, com pau genial aqui, eu não jogo, eu não jogo, mano. Ah, caramba. Você tá maluco? Porra, isso daqui tá rolando em todas as plataformas. Então, galera do Xbox... Não é isolado, então? Não é isolado, galera de PC, Xbox e PS4, para tudo, não entra no GTA, porque esse bug tá perigoso, você perde o seu personagem por completo, ele desaparece do jogo, não sabe o que tá acontecendo. E os itens mencionados, né, então, tá falando de bunkers, apartamentos, casas, negócios, veículos, armas, tudo tá desaparecendo. Até a skin do boneco tá mudando, tipo, sei lá, você fez um homem e quando você abre o seu GTA do nada, tá uma mulher, tá ligado? Tipo, tá mudando a aparência do GTA. Lacração do GTA. Mano, o que que está acontecendo? A dominação feminina. Mano, eu não sei o que está acontecendo, cara, mas tá mudando tudo, tá tudo bugado. E, ironicamente, eu não sei porquê, mas, tipo, os iates são a única propriedade que não foi afetada. É porque fica no mar, né, velho? É difícil chegar nele. A galera do MST não chega, velho. Eu acho que é, tipo, isso daí mesmo, mano. Eu acho que é, tipo, a galera do MST. Não, mas sabe o que que é engraçado? Que eles estão acreditando esse bug, né, eles estão acreditando que seja associado àquela parada que tava rolando de bônus de 500 mil que a Rockstar tava dando de graça pra todo mundo, né? Pra quem logasse no jogo. E agora eu te pergunto, Lionel, quem pegou esse negócio aí? Que presentão de grego, hein? Tipo, pô, ganhe 500k aqui no GTA e perca sua conta. Ô, negoção, hein, velho? Show. Você pegou isso aí? Não, não, nem tava sabendo, tá ligado? Não, eu quero distâncias, tá maluco? Tipo, porra, mano. Vira e mexe, a Rockstar faz coisa, tipo, ah, super semana de, sei lá, Natal. Logue todos os dias pra ganhar 100 mil por dia. E aí, tipo, tá essa promoção, como você falou, né? Tipo, logue pra ganhar 500 mil dentro do jogo. Meu amigo, beleza, eu ganhei 500 mil, mas assim, você perdeu todas as suas propriedades de 10 milhão. Pão no seu cu, seu otário. Mano. E o pior, é que tem gente que relatou, que logou e não ganhou os 500 mil, ou seja, se fodeu duplamente. Não, a gente tá rindo aqui, mas ó, faz de conta que a gente tá triste, tá bom? Ai, caramba. Meu amigo, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, velho. Você tá maluco? Você pensou, meu amigo? Olha, eu fico feliz agora, nesse momento, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida que eu não sou um cara vidrado assim no GTA Online. Eu não foco tanto nesse jogo, porque se eu tivesse perdido muito tempo da minha vida jogando, eu acho que eu estaria bem preocupado agora, velho. Não, mas até o texto da matéria, né? Tipo, a manchete diz, os jogadores de GTA Online ficaram horrorizados ao descobrirem que todas as suas propriedades estão faltando. Mano, então tipo assim, mano, pensa. O cara abriu o jogo, deu merda, o cara não sabe o que fazer. E o suporte respondeu alguma coisa? Tipo, eles vão devolver? É porque aparentemente eles resolveram o problema, mas a gente não sabe se resolveu, né? Então, de acordo com a galera, parece que o problema foi resolvido apenas pra PC. A Rockstar foi no Twitter recentemente e postou uma mensagem dizendo que O problema que resulta em GTA Online perdendo veículos para PC, armas e outras propriedades que não aparecem no seu inventário de personagens foi resolvido. Reinicie o jogo e faça login novamente para que os seus itens sejam exibidos corretamente. Então assim, galera de PC, parece, parece que o problema resolveu. Agora, galera de Xbox One ou PS4 é confirmado, o problema ainda está rolando. Eu recomendaria a vocês, tanto de PC quanto de console, que não entrem no GTA Online, cara. Downtime, downtime. Downtime, tipo, vai fazer outra coisa, sei lá, baixa um Apex, joga um Fortnite, joga alguma outra coisa, mas não entra no GTA por enquanto. Porque, cara, eu, apesar de estar corrigido no PC, eu acho que não vale a pena você se arriscar, tá ligado? Mesmo eles falando que está de boas, eu não faria uma coisa dessas. Por que Fortnite, seu fanboy? Por que não pode ser um COD também? Olha, eu falei, eu falei aí, porque se é Fortnite, cara, você está me considerando fanboy como? Eu dei os dois aqui. Tá bom, cancela tudo e joga Free Fire. Pronto, acabou. Pronto, agora eu gostei. Roda no celular. Pode jogar GTA V no celular, pô. A galera dos canais de celular aí falando que tem. É, tem, tem. Tem ele e tem o 171, você pode escolher aí, ó. Cara, esse vídeo está muito próximo, velho. Ah, normal, né? Olha, eu só sei que é realmente bizarro e, tipo, tem galera... Olha isso, mano. Tem galera alegando que, tipo, entra no apartamento, a pessoa entra no GTA, entra no apartamento e depois a pessoa expulsa do próprio apartamento porque aparece a mensagem que esta propriedade não pertence mais a você. Tipo, os caras estão sendo expulsos da própria casa, velho. É um bug muito, muito bizarro. Quando eu li a matéria, eu achei que não era da Rockstar esse jogo, eu achei que era da Ubisoft ou da Bethesda, velho. Mas, aparentemente, é da Rockstar mesmo. Tem cara de falar de 76 nessa matéria, mano, mas é verdade. Será que eles vão duplicar o teu personagem? Tu vai ter dois e passar os itens todos agora? Ah, eu acho que não. Eu acho que a Rockstar só vai resolver as coisas voltando no tempo mesmo. O Easy, na edição, bota as referências aí porque o vídeo tá cheio de referência boa, hein? Senão ninguém vai entender nada. Olha, eu só sei que, com sorte, a Rockstar vai continuar trabalhando pra corrigir essa porra. Já corrigi, aparentemente, no PC e no console também deve estar corrigindo nos próximos dias. Mas, de novo, galera, recomendo que você fique distante de GTA por um tempo, dá um break aí e espera... É, tá tendo quarentena até no GTA Online. É isso aí. Olha, é bizarro, bizarro mesmo. Mas é aquela coisa, galera, pelo menos a gente tá sentindo que tá rolando, pelo menos a Rockstar tá trabalhando em cima disso. Então, vai fazer outra coisa da sua vida e evita perder as suas propriedades, beleza? Vai fazer um trabalho manual aí, alguma coisa? Vai fazer alguma coisa, vai estudar a ciência do corpo humano pelado, vai fazer alguma outra coisa, depois você joga GTA quando consertar, beleza? Pelo menos o aviso tá dado e eu quero saber, pessoalmente, você, você joga GTA Online? Como você se sentiria se você entrasse no seu GTA Online e tivesse perdido todos os aviões, veículos, apartamentos? Como que você se sentiu? Qual seria a sua reação? Conte pra gente nos comentários e bora debater sobre esse bug, como é que é, horrorizável, né? Que tá horrorizando jogadores de GTA Online. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!